Lembranças O momento que eu disse adeus a você Mas foi preciso e melhor Pra mim e pra você também Porque seu ciúme pedia Que continuássemos bem O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Que pena ver meus sonhos tão lindos Rolarem ao chão Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Mas me conformo a vida É mesmo assim Quem sabe amanhã O dia comece sorrindo pra mim O amor que uniu nossas vidas Entrou em conflito por coisas banais Lamento, mas infelizmente o destino cruel Usou golpes fatais Que pena Que pena Que pena Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Tanto amor que eu dei Tantos planos em vão Lantos planos em vão aid dali Tantos planos em vão O amor que eu dei